Asiado, eu tô fazendo um desafio de uma streak de killer. Eu tenho que pegar 50 vitórias pra ganhar 500 reais. E, mano, dá uma olhada no SWF que caiu no meu lobby, cara. Os caras forçaram o The Game, colocaram builds pra jogar o The Game. E, cara, olha como que foi essa partida, cara. Que coisa bizarra. É sério. Dá uma olhada aí. Comenta se vocês gostarem e se quiserem mais vídeos como esse, beleza? E aí eu vou trazendo os vídeos, as partidas mais difíceis aí do desafio pra vocês. Sei lá. Foi mal aí a intro. Bosta, cara. Eu tô com sono. Tô cansado. Valeu, guys. Tamo junto. Abraço. O que o Dan me deu raid? É eu. Obrigado, Dan. Ô, Forçado do The Game. Obrigado, Dan. Obrigado pelo Gank. Tamo junto, mano. Qual o nome do policial é japonês? Taca tiro. Bora, guys. Esse cara forçou o The Game. Valeu, tio Dan. Obrigado pelo Gank, mano. Tamo junto, tá? Eu não vi. Foi mal. Vai, guys. Eu acho que eu ganhei no The Game, cara. Vamo lá. Eu disse que eu preciso, ó. De hit. Ai, mano. Esse mapa tá todo bugado, cara. Não falei nada, né? Eu tô... Oconete trombando em alguma coisa. Ele ficou lá em cima, mano Eu cheguei batendo O Jake ficou agachado lá em cima Velha E ele também Velha também Velha também Velha, velha, velha . . . . . . Travada, mano. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.